E olha, mais de 12 mil servidores da Prefeitura aqui de Manaus receberam auxílio emergencial indevidamente. O valor do rombo gira em torno de 9 milhões de reais. Mariana Rocha tem os detalhes para a gente ao vivo aqui na tela. Mariana, o que é que pode acontecer com esses servidores em cima dessa denúncia? Boa noite para você. Oi Alex, boa noite para você. Esses servidores públicos identificados na fraude podem responder aí pelos crimes de falsidade ideológica e também estelionato. Foram quase 9 milhões em fraudes só aqui no estado do Amazonas. E eles foram identificados depois de um cruzamento de dados entre o governo federal e o Tribunal de Contas do estado do Amazonas. Pasme Alex, não apenas estagiários de repartições públicas, mas olha, médicos, é isso mesmo, médicos também estão envolvidos, pessoas que não necessitam do recebimento do auxílio emergencial que é pago para pessoas de baixa renda em todo o país pelo governo federal por conta desse momento de pandemia em que a gente vive. O presidente do Tribunal de Contas aqui do nosso estado se pronunciou sobre essa fraude. Vamos ouvi-lo? Isso é uma fonte muito grande no momento que estamos vivendo. Eu aconselho a quem viu esse dinheiro cair na conta e que não era para receber, devolva, porque nós estamos mandando a relação para o governo federal e as providências serão todas tomadas. Absurdo, outras pessoas continuam sendo investigadas e o que a gente espera é que paguem aí por esses crimes, não é Alex Costa? Eu volto com você ao estúdio. Exatamente, Mariana. O mínimo que pode ser feito é devolver o recurso para a União, que é a fonte de origem e esse recurso deve ser dividido, separado, devolvido às pessoas que realmente precisam. Mariana, obrigado pela sua participação. Mariana, obrigado pela sua participação.